E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife e estamos aqui para a melhor hora do meu dia E eu espero que também do seu dia, a hora de Rocket League ranqueada 3x3 Vamos ver o que vai acontecer, eu vou jogar mais recuado Eu pensei um pouco, analisei, estruturei e eu percebi que o pessoal só dá reis de kit quando leva gol Então desde que eu... Nossa senhora, nossa senhora Desde que eu consiga evitar que o meu time leve gol, acho que é mais difícil deles darem reis de kit, tá ligado? Então, hum, minha nossa senhora, peraí Ah, consegui jogar ela aqui pra frente, vai quicar mal, eu vou ter que pegar aqui o turbinho Então velho, ih, golaço, golaço, abriu um placar Boa time! O Treg me deu um toque na bola e foi o suficiente pra abrir o placar, beleza? Então eu pensei simplesmente nessa estratégia, mano Quando o seu time levar 2, 3 gols, provavelmente seus parceiros vão dar reis de kit Agora, se você jogar um pouquinho mais recuado e botar uma pressão É possível que a gente cause que o outro time dê reis de kit, né? Isso, aliás, é bom eu já até avisar, eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso Mas uma das notas de atualização deles é que eles vão punir, né? Não banir, punir Quem ficar dando reis de kit na partida E, porra, porque não tem maneira mais injusta de estragar o jogo, né? Ai, cacete! Vai, Tregib! Boa, garoto Tregib! Eu que devia estar recuado aqui, né? Que eu prometei Apesar que eu não falei pra eles, não falei pra vocês Que... Ah! Cacete! Consegui tirar dali? Consegui Mas não sei o que aconteceu Caralho, a bola tá quicando ainda, velho Tá quicante essa bola, tá quicante Mas voltou pra ataque? Não, não voltou, não Vou pra frente de novo Eu consegui dar uma atiradinha rápida Mas ela vai ficar numa posição bem cômoda aqui pro meu time, né? Eles conseguiram dar uma avançada boa Ih, aquele cara ali vai pegar de primeira Errou Aquele ali vai pegar Nossa senhora, o meu time bloqueou Meu Deus, eu tava aqui já no esquema Ai, eu fiz um carrinho estilo policial britânico agressivo, né? Com uma caveira e pá Puta que pariu Que bola, merda! Tá, consegui dar aquela atirada lateral que é boa também Porque aí meu time consegue se posicionar A bola tá alta aqui Uh, garoto Ai, caralho Eu ia tentar pegar antecipado a bola Mas o brother O brother Tredib É um goleador nato, jovens O cara não perde O cara não perde O maluco é bom, velho Gostei, gostei de jogar com esse brother aí Enquanto eu errei ali Ele ficou meio que ali no ângulo certo da bola Pulou na hora certa Embundou a bola pro gol E a gente abriu, então 2x0, jovens E aqui eu preciso ruxar, hein? Aqui eu preciso ruxar Vou largar um pouquinho antes Ganhei aquela porradinha inicial Que normalmente eu ganho Mas o cara pegou o rebote, velho Maldito E o turbo Por conta do delay Acabou não ficando para mim E sim pra ele Ai, ai Eu estou de ré De defender essa bola Minha nossa senhora Tem goleiro aqui, jovem Tem goleiro aqui Debaixo das traves Eu consegui fazer o primeiro Uh, caralho Quase peguei Ah, não Consegui ainda Desviei a bola Desviei O delay não deixa a gente enxergar Que a gente acertou a bola Nas divididas Mas a gente acertou, né? A bola vai vir quicada ali Pela parede novamente A gente vai tentar Sair daqui isolando O brother Tread Até tirou Mas ele acabou jogando ali No pé dos caras Mas sem problema A gente já conseguiu se recompor O time vai tentar montar Mais um contra-ataque Opa Bola perigosíssima, velho Puta que pariu Boa, rapaz O brother ali salvou Na hora certa, velho Caraca, o time tá indo muito bem Muito bem mesmo, assim E a gente agora Agora é meu É meu É meu Esse é meu Você pegou com essa vãzinha Daquele ângulo ali, parça Não tem o que fazer, velho Os caras ficaram ainda Sambando ao redor da bola Eu só dei aquela miradinha leve ali, ó Consegui pensar antes de fazer E voltei no fundo das redes Nossa, como é bom encontrar Um time equilibrado, né? Eu acho gostosinho jogar Uma partidinha equilibrada Assim, ranqueada É tão bom, caralho Tipo, um time que joga De maneira equilibrada, né? Não que a partida esteja muito equilibrada Porque meu time Aparentemente é mais forte Que o dos caras, né? Eu não vou nem falar isso muito Opa, antecipadamente Porque o jogo ainda não acabou E Rocket League é um jogo De viradas surpreendentes Mas eu acho que a gente já vai conseguir Montar mais um contra-ataque agora, ó Olha que coisa bonita, ó Olha que coisa linda Eu precisava garantir A limpeza aqui do campo, ó E garantir Não garantir, não A bola voltou pro nosso campo, jovens Que problema, ó Ih, caralho Ai, cacete Eu me bati na bola Troco de nada ali Mas rolou um clear Eu não sei se ajudou ou não Mas ponto Eu ganhei pelo menos A bola vai sobrar aqui no meio de Ai, caralho Errei feio, mano Deixa eu pegar o turbo Que tem aqui na frente Puta merda A bola tá indo lá pro meu gol, véi Vai entrar Caralho, esses caras fizeram gol ainda Eu tava totalmente distraído aqui Porque eu errei o ataque E eu fiquei lá na frente Deixa eu mandar um sorry Pro meu time aqui Como é que eu faço? É... Sorry aqui, ó Mandei Sorry Sorry, bros Eu tava lá na frente Eu estava mega romarão ali E eu acabei prejudicando o time Bom, vamos rushar Que não tem muita opção Opa, o brother ficou meio torto Eu consegui dar o first touch Mas eu queria ter batido Um pouquinho antes dele Caralho, errei feio, mano Que merda de erro Terrível O garoto, muito boa Ah, ele jogou na parede, né Eu ia jogar pro gol Ele jogou pra parede Mas tá bom também A bola vai quicar ali Os brothers seguraram A gente vai chegar aqui, ó Meio que de cantinho O garoto errei Mas eu errei por pouco O legal é que eu errei Por bem pouco mesmo Mas vamos estourar Esse amiguinho aqui Caralho, eu errei a porrada, velho Tinha que pegar mais em cheio Pro cara explodir Uhul, garoto treges Vai, vai, vai Sai da frente Ai, ai, sai Sai, time Vamos jogar essa bola daqui Pelo amor de Deus Jogamos, pronto Cadê? Opa, amigo Sai daqui Ih, rapaz Deu ruim, não Roubaram Caraca Tá enrolado aqui a situação, hein, jovens A partida tá enroscada Mas tá 3x1 Um placar até consideravelmente confortável A bola vai quicar aqui Vai sobrar Boa garoto Que cagada Cada um do time fez dois gols A gente tá bem Porra Rankadinha, velho É mesmo nível, parça Quando a partida flui bem assim É uma delícia Olha, de costas, Lex Você é louco, hein Aí o El Morgado Estava chegando ali Completamente descontrolado O cara mandou um great pass Tipo um belo passe Pro companheiro Pro cara do meu time, né Mas enfim Opa, e agora? Essa bola aí ficou bem perigosa mesmo A gente vai conseguir chegar tirando Vamos ver se eles vão pegar o rebote Até pegaram Ficou esquisita a bola ali, né Opa, opa, opa Ah, consegui Tirar Beleza O brother jogou mais pra lateral Ela já saiu Ih, caralho Não sai do perigo essa bola aqui, hein, mano Beleza Agora saiu Esses cruzamentos são terríveis, né Ah, agora ferrou Caraca, velho O cara salvou dentro do gol, mano Você é louco, Cachoeira Ah, consegui? Não, não sei Não sei o que aconteceu Não sei se eu peguei na bola Eu sei que ela ficou se movimentando Caralho Quanta minha lata, hein, mano Tô sentindo muito nessa partida, velho Meu Deus Bolaço Uh, 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 uh Ah, errei Caralho, errei A bicicleta Calmou Vamos lá Posicionar Ih, caralho Ih, caralho Agora deu ruim Agora deu ruim forte Ô, garoto Meu time tirou ainda, velho Caralho Eles pegaram E eu tô aqui pra salvar Boa, Lec Já saímos no contra-ataque Deixa eu me posicionar bem aqui Eita, cuzão Seguramos, 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 seguramos Tirei de ré ali A bola saiu arrancada Olha só Ainda ia rolar um gol Ia rolar mais um gol Se a partida não tivesse Eu ganhei uma antena do Twitch Olha que legal, velho Uma antena de stream, pessoal Mandamos bemzão Tô feliz com essa partida aqui Ó, mais 20, 150 pontos A gente tá quase aí batendo o nível 20 Vamos lá ver qual posição no rank Que a gente ficou, galera Deixa, deixa me olhar Deixa me olhar Play match Find a match 608 de skill rating O pessoal me falou que agora O próximo nível é o veteran Eu não sei quanto de skill rating eu preciso No duplas eu estou com 580 E no solo, né Que é esse 3x3 Eu estou com 608 Tá, tamo indo, jovens Vamos chegar no nível veteran Eu espero que vocês tenham gostado Hoje vai ser só uma partida Esse final de semana, aliás Vai ser só uma partida por vídeo Provavelmente, né Aliás, em grande maioria Porque eu estou no Rio de Janeiro Eu fui ver um show do Forfão Um dos últimos shows da banda Que eu sou, mano, muito fã Então eu não tô em São Paulo Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês fiquem comigo no canal Nesse final de semana Segunda-feira quando eu voltar Com certeza vai ter novidade bacana Tô com alguns planos bem legais Alguns projetos bem encaminhados Vocês vão gostar Beleza? Então é isso aí, pessoal Muito obrigado por terem assistido até aqui Um abraço do Pati Até a próxima E valeu!